Eu quero comparar aqui dois discípulos de Jesus, dois homens que andaram junto com Jesus por três anos, ouvindo as mesmas lições, vendo os mesmos milagres e passando pelas mesmas experiências. Mas a atitude e o comportamento e o final deles foi muito diferente. Eu quero comparar a fé de Pedro com a incredulidade de Judas. Quem cresceu na igreja ou já leu histórias da Bíblia certamente conhece o Pedro. O Pedro foi aquele discípulo mais espontâneo, que sempre tinha algo a dizer. Ele foi um homem com muitos altos e baixos. Era um pescador que Jesus chamou junto com seu irmão André para segui-lo. E Pedro fazia parte daquele círculo mais íntimo de discípulos junto com Tiago e João. Quando os discípulos enfrentaram uma tempestade, quando eles estavam tentando atravessar o mar, e Jesus andou por cima das águas ao encontro deles e todos ficaram aterrorizados, foi Pedro que pediu, se fosse Jesus mesmo, que pedisse para ele sair e andar sobre as águas. E todos nós lembramos, mas aí ele ficou com medo e começou a afundar. Mas Pedro foi o único que teve coragem de pisar na água. Esse é o Pedro. Pedro, nesse contexto, foi aquele que declarou que Jesus era o Cristo. Mas logo em seguida, quando Jesus prediz a sua morte, Pedro o repreende. E assim se torna uma pedra de tropeço. A história mais triste sobre Pedro, que todos nós lembramos, é quando Jesus adverte que ele irá negá-lo três vezes. E realmente acontece assim. Depois da ressurreição de Cristo, enquanto os discípulos estavam na Galiléia esperando encontrar com Jesus, Pedro decide, ah, vou pescar. Ele leva alguns dos discípulos com ele e eles passam a noite toda pescando e não pegam nada. De manhãzinha estão voltando para a praia e longe eles avistam um homem que está lá, que grita, Ei, vocês pegaram alguma coisa? Algo que deve ter sido difícil para um pescador, né? Porque a noite toda não conseguiu pegar um peixe. Não. Aí o homem grita, lança a rede do outro lado do barco. Ai, tenha dó. Alguém que nem é pescador vai falar para a gente o que fazer. Aí põe, lança a rede e enche de peixes. A rede enche de peixes. Nessa altura, Pedro reconhece. É Jesus na praia. E ele é muito impulsivo, né? Se atira do barco e vai, nada até a praia e chega lá perto de Jesus. Jesus encoraja o seu discípulo e também dá uma tarefa para ele de alimentar e cuidar das suas ovelhas. O Novo Testamento relata muitos episódios da vida de Pedro. Ele questionava muito, mas ele buscava aprender. No final, esse discípulo, que temia muitos homens, se tornou um pregador corajoso, que foi grandemente usado por Deus para ganhar muitas almas. Finalmente, os seus ouvidos realmente ouviram e entenderam o que Jesus tanto ensinava. Também conhecemos a história de Judas, o discípulo que traiu Jesus. Judas foi um dos doze discípulos, os mais chegados de Jesus. Participou quando foram enviados em duplas para ministrarem sobre o reino de Deus, para curarem os enfermos. Ele era uma pessoa em que os outros discípulos confiavam, porque era ele que dava do dinheiro de todos eles. Judas passou pelas mesmas experiências que Pedro, está perto do mestre, ouvindo o que tinha para dizer. Mas por alguma razão, a mensagem de Cristo, as lições ensinadas e o convívio não o transformou, como aconteceu com os outros onze. A Bíblia não nos conta exatamente por que Judas se pôs a trair Jesus. Pode ter sido por decepção. Ah, não, esse não é o tipo de Messias que eu estava esperando. Pode ser que foi por ganância, porque ele ganhou dinheiro quando ele traiu Jesus. Não sabemos. Mas Jesus era amado. Uma pessoa íntima de Jesus. Que ouviu e viu tudo o que os outros viram, mas não foi mudado. Após a traição, sabemos que Jesus entendeu que ele havia traído alguém inocente. Mas agora já era tarde demais. Então ele resolveu tirar a sua própria vida. Dois homens com as mesmas oportunidades, mas com histórias tão diferentes. As semelhanças, os dois foram discípulos de Jesus. Ambos foram advertidos antes de pecarem. Os dois cumpriram profecias do Velho Testamento pelas suas ações. Os dois sentiram remorso pelo que fizeram. E as diferenças? Um traiu Jesus de forma sutil, com um beijo, um sinal de amizade, de intimidade. O outro, de forma escancarada, tentou defender de início a Jesus com uma espada, mas Jesus o repreendeu. No fim, Pedro jurou e se amaldiçoou, dizendo que não conhecia Jesus. Judas se passou como um amigo, beijando Jesus, mas era inimigo. Pedro, com a força com que negou Jesus, parecia um inimigo, mas era amigo, que amava muito. Pedro e Judas foram traidores. A diferença maior entre eles é que Judas apenas sentiu remorso e acabou com a sua própria vida. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Segundo a Coríntios 7,10 nos diz, A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A diferença entre alguém que realmente ouve e crê ao ponto de deixar o Espírito Santo transformar a sua vida com uma outra pessoa que apenas morte. A diferença entre essas duas pessoas é a diferença entre vida e morte. Quem queremos imitar? A verdade é que todas nós somos traidoras. A pergunta é, que tipo de traidora sou eu? Aquela que ouve, crê, se arrepende e volta a obedecer o mestre no caminho da salvação? Ou sou a pessoa que ouve, mas acha que sabe melhor do que o Criador? Faz tudo do seu jeito, então anda no caminho que leva à morte. Que tipo de traidora sou eu? Agora, é fácil criticarmos pessoas antigas da Bíblia, mas nós somos iguais. Quantas vezes pedimos um sinal, como os fariseus pediam? Algo externo para nos dar segurança, ao invés de confiarmos plenamente no que Deus já nos falou. Já aconteceu com você? Ai, Senhor, se o Senhor quer realmente que isso aconteça, então faça tal. Se é para ser assim, então que nós somos muito assim, de querer um sinal para confirmar aquilo que nós queremos fazer ou não queremos fazer, ao invés de termos fé suficiente para esperar, confiar na palavra de Deus e deixar Deus agir através da sua palavra. Jesus ensinou que se uma pessoa não ouve a lei e os profetas, quer dizer, a palavra de Deus, mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos, ou seja, um sinal, eles não iriam acreditar, não seriam convencidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, foi visto por muitos e os fariseus, os líderes, não foram convencidos. O sinal não foi suficiente. O fermento dos fariseus e de Herodes, a incredulidade é muito mais sutil e perigoso do que imaginamos. E todos nós somos suscetíveis.